E agora nós acolhemos a Dona Maria de Jesus, do Setor Negrão de Lima, que pergunta assim, Francisco Júnior, o que é missa de memória? Maria, o diretor da liturgia explica assim, a memória é uma recordação de um ou vários santos ou santas em dia de semana. Sua celebração se harmoniza com a celebração do dia da semana, isto é, não deve haver mudança na liturgia. As memórias são obrigatórias ou facultativas, quer dizer, você pode ou não celebrar. A única diferença são as memórias obrigatórias, como o nome sugere, que devem ser necessariamente celebradas. E as facultativas podem ser celebradas ou omitidas. Quer dizer, tem alguns santos que, pela sua importância, são obrigatórios. Vou dar um exemplo. São Pedro e São Paulo são santos que nós temos que celebrar, são os pilares da nossa igreja. Mas você pode aprofundar nessa orientação no diretório da liturgia, na página 18.